O direito à nossa história Pouca gente conhece a própria história A história da cidade A história do bairro Por mais problemas que tenha Se o Zan conhece a sua história E aí tem a Mariana, o Alexandre, os professores aqui Como é que você vai se gostar se o Zan conhece a sua própria história? O que viabiliza? A brutalidade do marginal É a brutalidade do Estado Alguém já viu aqui Uma pessoa, uma criança Que foi a vida inteira espancada Ser uma pessoa que respeita a outra Fazia o que nas favelas? Entrava Dava tiro Matava meia dúzia Aprendia meia dúzia de coisas Resolveu? Resolveu? Você tem ideia da quantidade de gente morrendo nessa história? O que transporte? Milena Tainá Tayane Você Cali A Milena A Milena Tem um Fusquinha Que foi bem que ela cheia Tem um camada de 250 É um camada de 250 mil Camada de um amarelo Que tem crédito Tem que fazer o que virar no domingo As transformas 250 E ela pega o ônibus todo dia Do centro Eles três estão iguais, porque vamos ficar agarrados a 40 minutos no centro do assunto. Porque é muito da nossa vivência para chegar às outras coisas aqui. Nós estamos sendo igualados pela parte ruim, pela descinataria. Nós temos uma sociedade que vai pegar o jovem negro e o homem vai matar. O que acha que pode matar. São os matados, os morríveis. E se for abaixar de tal vez, não vai deixando-se de estimar esse pensamento. Leva a figuras políticas sem conteúdo nenhum, sem produção nenhuma. Que são, no meu entendimento, palhaços de um circo trágico. Palhaços que promovem a morte. Que levam situações como essa agora em Orlando. Que mataram 50 pessoas, pensou em relação sexual. Palhaços que não tem conteúdo. É bonitinho para arrumar a volta. Eu tenho que dizer que o homossexual tem que morrer. Eu tenho que dizer que a pessoa de Madrid, de rede de homotas africanas tem que morrer. Eu tenho que dizer que o jovem negro na favela tem que morrer. Por quê? Ah, porque ele é jovem negro na favela. Ele vai ser praticante. Só que ele esquece o bom passo do princípio. Ele sai desse lugar. Então a gente tem um resgate cultural. E esse é o mais simples. Sabe por quê? A gente pode começar a partir de hoje. A se reconhecer, a reconhecer o outro, a respeitar o outro. Por quê? Beijo. Tchau. 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 Tchau.